Mais um Cotipô Minha vinhentinha o sulão A gente tá fuzzy A mim sem ninguém Canto antiga na cidade Cidade velha Minha vinhentou festa Minha vinhentou Vai de fincado pra todo lado Mulher bonita nunca sabe de onde que vem Cidade é sábio Tem vinhentos retos Cidade é sábio É patrimônio em acabo verde Cidade é sábio Tem vinhentos retos Cidade é sábio É patrimônio em acabo verde Minha vinhentou 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 Compes E Manada Devlops Deocupo, ok? Número Sique 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 Baña e assim Min poros poupa praia Ba com tu cabeça La ponta de agu Yey Baña e assim Min poros poupa praia La ponta de agu La ponta de agu Se la de sabe Cate igual Se la de sabe En patrimonio un ya Se la de sabe Cate igual Se la de sabe En patrimonio un ya Dale, 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 dale Me canro de cigarro Leite y pontarado Tu silva O león ablos Xopra Baña e assim Min poros poupa praia Ba com tu cabeça La ponta de agu La ponta de agu La ponta de agu Min paña e assim Min paña e assim Min poros poupa praia Min poros poupa praia La ponta de agu La ponta de agu La ponta de agu La ponta de agu Se la de sabe Cate igual Se la de sabe En patrimonio un ya Se la de sabe Cate igual Se la de sabe En patrimonio un ya La ponta de agu